Está aqui no Rare Replay, né? Aquela coletânea de jogos da Rare antigas para o Xbox. Tem quase tudo que a Rare fez aí antes do Killer Instinct de 2013. Tirando os jogos que são propriedade da Nintendo, né? Do King Kong, essas coisas não tem na coletânea, é claro, mas o resto está tudo aí. E um dos primeiros jogos aqui, deve ser o primeiro jogo da Rare, foi esse aqui, Jetpack. Se eu não me engano, não deu uma boa jogada quando eu peguei a coletânea pela primeira vez. Isso aí, tem algumas coisas. Tem um autosave aqui, vamos num new game. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele é um jogo de PC, tá? Não sei qual plataforma, mas bem típico de joguinho de PC. E foi assim que a Rare começou. Trudio, adiante. Ah, ele voa, colocando para cima. Não tem nem músculo no negócio. Ah, tá, eu tenho que juntar as peças da... Para fazer a espaçonave. Lembrei. Fugindo das coisas. Podia ser um jogo de Atari. Opa, diamante. Põe. Ah, preciso de combustível. Claro. Claro. O cara tem que fazer isso daí com... Oh, um monte de combustível. Tem que encher o tanque aqui do... Bagulho. O cara tem que construir análise de uma chuva de meteoro, velho. Ainda falam que vida de astronauta é fácil. O desgramento não abaixa. Então tem que tomar bastante cuidado aí com a trajetória desses meteoros. Jogo de 83. Ele foi lançado um ano depois que eu nasci, hein? Assim, você for ver os jogos que saíam para Atari na época, né? Yeee! Foi. E tá bem legalzinho, bem avançadinho. O jogo é divertido. Deu uma boa jogada nele. Mas isso daí faz tempo. Vou pegar esse coletâneo. Tá bom, chegamos no outro planeta. Tá bom. É um joguinho diferenciado da forma certa. Exatamente, né? Opa! Pra eu... Pra pegar ouro... Ah, não. Ouro eu não preciso colocar ali. Só abastecer. Agora já tá fugindo das pulguinhas. Nossa! Como desce lento esse combustível, caramba! Você viu? Foi bem devagarinho. A gravidade desse planeta aqui deve estar baixa. E acabou que esse aqui foi o... Será que foi o primeiro Starfugia da Microsoft? Pô, morri de novo. Caramba, velho! Que inferno essas pulguinhas! Tá, enchi. Tá, enchi. Enchi, enchi. Não, mais uma. Faltou o toquinho ali da nave. Ah! Pode ter que subir na nave. Volta pra nave! Vai bem devagarinho ainda. Vamos lá. 300 planetas. Por que que ele vem pulando o planeta pra outro só pra pegar gasolina, velho? Por que ele não volta pra casa? Os planetas hostil do caramba. Agora é bolinha. Agora é bolinha. Tocando o planeta das bolhas. Super errádico. Aquela coisinha verde ali é pra pegar ou é pra destruir? Pega. Ah, morri. Deixa eu ver. Acho que era a última. Não, tem mais uma. Legal desses... Aí vacilei, hein? Legal desses jogos antigos era isso. A gente ficava tentando adivinhar o que tinha na tela. Acentivava a imaginação. Nossa, tem uns itens que eu encontrei lá na frente do jogo. Estão caindo aqui agora já. Vai controlar bem o voo. Vai controlar bem o voo. Ah, não. Não... Não... É... É... É complicado andar nos cantos da tela aqui. Porque pode vir um meteoro na... Na fuça da gente ali. Não dá nem tempo de ver. Lembrar disso pra... Pra as próximas. Eu não vou ficar pegando diamante, não. Vamos embora. Quando os bichos morrem, sai um som de peido. Balão. Balão. Vocês dizem aí. É. É um... Aqueles estralados, sabe? Acabou com o jogo, velho. Caramba. Acabou com o jogo agora. Não, ele é super simples, mas bem legalzinho. Nossa. Se tivesse uns trem desse assim, quando era... Tava na época do Atari lá, ia pirar num jogo desse, cara. Ia ser um dos meus favoritos. Se saísse um desse aqui pro Atari, eu acho que o Atari aguentaria, né? Não tem nada de... Nossa, essa aqui eu tô pior que a outra. Caramba. Não tem nada assim que o Atari não faria muito. Inclusive, o som de peido. Se for ver as coisas que a... Activision fez lá no final da carreira do Atari. Ó, o Alan, que é o demolidor aí do chat, ele não ouviu o som de peido. Esse... É... Deixa eu ver. Eu não passei dessa fase, né? Eu acho que não vou passar de novo. Nossa, é muita coisinha. Deixa eu tentar aí, matamos. É, não adianta matar que eles aparecem mais, ó. Assim, é matar só pra evitar a colisão, né? Mas eles voltam... Bem rápido. Vai ficar no meio da tela aqui. Bom, já passei o meu recorde da outra partida. Que esses jogos super antigos aí... A parte da pontuação era... Uma das principais metas, né? Fazer bastante ponto. Tem cara de joguinho do Atari? É, 83. E aí, caberia no Atari ou não? Se ele fosse lançado no Atari, ia ser sucesso, viu? Certeza. O que é isso? Agora é míssil? O que é isso? Jato aqui? O que é isso? Porcaria é essa, gente. Me ajuda aí. Passarinho? Jato? Avião do River Raid 3? Aviãozinho de papel? Se esses eram jogos de PC Esses sons deveriam Sair pelo speaker da placa-mãe Opa, de novo aí Montando nave Agora é uma nave diferente Parece aqueles Starbuzz Montei Ainda bem que a gente ganha umas vidinhas com ponto aqui É, assim, os É Computador do Tempo do Epa lá O som que tinha era do PC Speaker mesmo Se morri Alguns até tinham placa de som Mas aí era pra magnata, né? Comprar uma placa de som Umas tande Umas tande Três palucos de bom Umas tande Umas tande